Abertura Amado 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 Deus Ele me mostrou Só que Deus Ele não me mostrou que Só que Deus Ele falava comigo assim que Pessoas entravam aqui dentro e clamavam Para um parente Um ente querido E Deus Ele falava comigo assim, olha Fala com você e fala da minha serva Eu estou entrando no meio das coisas E Deus ele me mostrou Três caixões Deus ele me mostrou três caixões E falava comigo assim, olha Há três pessoas Que Deus ele está levando de morte E Deus nessa noite amado Deus ele não me mostrava quem era Mas ele me mostrava três caixões Deus ele mostrava três caixões Saem por aqui de dentro E ele parava comigo e disse, olha Nessa noite eu dou três Lembramento de morte Aleluia Três lembramento de morte E Deus ele fala assim Meu amigo aqui agora Não olha que tem pessoas Que vai passar pelo momento Que vai lembrar Olha Deus ele está me lembrando desse mal Deus ele está me lembrando desse mal Porque ele iria sofrer um ato Aleluia De uma pessoa Ou seja, um grupo Vier como se fosse roubar Mas ele iria tirar E falar sobre ele Irmã Geraldo E Deus ele me manda falar assim contigo Assim, olha Irmã, eu te faço uma pergunta Como está a tua casa? Como está o teu lote? Como está? Deus ele me manda falar contigo assim Olha, se tudo vai bem Eu visitei Mas iria acontecer algo Tudo na sua casa Ao seguir no seu lote No meio dos seus Que ia sair um cunhão De lá E Deus ele está me lembrando Glória a Deus No meio Esse irmão aí, olha Que está lá atrás Já está igual E Deus não vai falar assim contigo Assim, irmão, olha Deus ele está entrando Nas suas finanças Deus ele está entrando Nas suas Finanças E Deus Vamos falar contigo assim Olha Que A partir de hoje Se você crer pela fé Tudo que você tocar Vai ser diferente Deus lhe então Tudo que você tocar Vai ser diferente Glória a Deus Amém? Deus possa Abençoar a vida de cada um O nome do Senhor O nome do Senhor Jesus Cristo Salve o Senhor Com as palmas Nossa O Senhor O Senhor ele é fiel Nossa Bendizemos ao nome do Senhor Jesus Por tudo que o Senhor ele fez E por aquilo que ele vai continuar fazendo em nosso meio O nome do Senhor Jesus Cristo O nome do Senhor Jesus Cristo De tanta tarefa Olha Quando ele falava Algo Acesse que Deus está fechando A minha sepultura Dessa noite O Senhor Ele gostava do seu coração Como que eu tivesse apertado E Deus falava comigo Mantenha Dizendo para ela Que essa noite Eu estou fechando A nossa sepultura Dentro da casa Ele falava Sérgio Que é frango Que é frango Que é frango Que é frango Olha o que você tem de ouvir O seu clamor Dessa noite Olha o Senhor Ele manda Dizendo para você O seu lar Maior Ela está ali Forte Maior Ela está ali Com a festa De Deus E essa vez Você tem que amar Você vai Dizendo E entregando A paz Do Senhor Jesus Então O que Deus Ele manda Dizendo Essa noite Em nome De alguma Mostra Da vitória Em nome De Jesus Cristo E o Nazareno Pode falar Amém Olha o que eu amo Eu sei que a minha Se eu não está roubando Quando o diabete Tem que propagar Essa história Só que nós estamos Diante de Deus Que Pela paga Que Ele se deve De novo Amém E o Senhor E o Senhor Jesus Ele vai escrever Uma nova história Olha como Orar por você Dessa noite Ela serve A suga E a planta Ela abraça Olha como Deus falava Com mim Que essa maneira Para com Ele Porque o Senhor Estou tocando Na vida E o Senhor Eu olhava Para você E o Senhor Falava com Ele Para com Ele Porque o Senhor Estou tocando Em cada óculos Dentro E o Senhor Falava com Ele Para com Ele Porque o Senhor Estou tocando Tendões Igual Mostra o corpo Deu Olha o Senhor Ele te conhece E Ele te conhece Bem E manda Eu te dizer Para você Nessa noite Olha Fica da expectativa Porque tem preparado Um grande Para sua vida Senhor Vai botar Essa madeira Olha Muitas pessoas Olha Que ele venha morrer Olha Nós não aceitamos Agora Desse que Quando ele Vai morrer Não tem mais jeito Para ele Mas você É um milagre Filho de Deus Você é um milagre Filho de Deus E pessoas O que Deus Ele fez É um milagre Quando ele Nós ficamos Com o ministro Será que é Deus Que fala contigo Será que é Deus Que fala comigo Para Deus Que está falando Contigo Nessa noite Mas prepare Mas prepare Porque aquele que Deu fazer Nessa história Dessa nova história É algo grandioso Eu sou um milagre Eu sou um milagre Eu sou uma paz Porque os irmãos Vem embora Nessa hora Né Mas eu não passo O milagre Eu passo o lance Também Que é de uma paz Eu não faço Um sódio Né irmãos Até falar assim Lá tem mudada Para todo mundo entender Mande ninguém embora Mas eu não passo O milagre Para você Na na hora Deu levar Uma nova história Deus tem Pra mim Deus lindo Deus tem Pra mim Aquilo que te pediu Foi Aleluia Deus Deus Te abençoarei Aleluia Deus Eu gosto de Deus Se fosse eu que tivesse falado aqui Se fosse eu que tivesse pegado aqui Que os irmãos pegam lá Pode virar um bicho Ele fala Que os irmãos E tem medo Mas eu passo o lance E graças a Deus Que ele vem acompanhado Hoje em dia Ele falou Que é só lutador Né irmão Ele tá tentando É tapuendo Gassumor Foi A hora de ter essas coisas Que a galera É tentando Pra isso É Graças a Deus Só que eles estão Pra aí Foi Nós Adorando Glória Deus Boa semana Pra aí Maia Passa No seu nome Maia Senhor Jesus Receita hoje Do seu esposo O Senhor Passa Vem sendo Bombado De assalto Mas antes de hoje O Senhor Está visitando Ele Está visitando E meus irmãos Dizem que ele está guardando Essa vida Mais uma vez Muitas vezes Nós pensamos A vida De Deus Que a vida De Deus Que o Senhor É igual É igual O Senhor É principalmente Ação Deus Em nome De Jesus Nossa irmã Espalha Ele levanta a mão Assim Aonde Está acontecendo Um binário De falar Vamos aqui No lugar Será que Deus Está fazendo E Deus Demande A pessoa Mudando A sua história E uma Sra Que falou Doutor Deus Eu preciso Ouvir A sua voz Eu preciso Eu estou Precisando A senhora Estou ouvindo A resposta De Deus Deus Ele manda Te dizer Nessa noite Que ele está Visitando O seu lar Deus Ele manda Dizer Que ele está Visitando Os seus familiares Olha Deus Ele manda Dizer Que ele está Arrependendo A enfermidade Na sua casa Olha Eu vejo Deus Ele trazendo Um som De cura Muito grande Sobre a sua Deus Questionar Meu Deus O que é isso Olha Eu vi O Senhor Que ia falar Com a amiga A senhora Diz Olha Eu vi Um som De cura Ela sub Abraça Olha Ela vindo Sobre a sua Vida Olha Sobre as suas Mãos Nessa noite Olha Se você Ele vai levar A seus Soquinhos Estou levando Olha Para aqui Na minha Carna Você vai ver Que Deus Ele vai Operar Em que lugar O Senhor Te conhece Meu querido E Deus Ele vai dizer Que ele não Te abandonou Toma Vossa Dessa Vitória Em nome De Jesus É o que nós Profetizamos Sobre a sua Glória Deus Aleluia Glória Deus Que as pessoas Sejam O seu Passem das mãos Você vai O seu Passem das mãos Isso Conceita Olha O Senhor Entrega algo Nas suas mãos Muito grande O Senhor Entrega algo Nas suas mãos Olha Eu vejo Um livro Láu Eu vejo Esse livro Láu Vivo Deus Ele manda Dizem Que a última Resposta É dele Meu querido E essa Resposta É ao seu Favor Eu vejo Um documento Ele chega Nas suas mãos O Senhor Me manda saber Que faz um documento Chegando nas suas mãos Porque elas falam De causa De juízo Dessa dor de paixão Porque Deus É a palavra Ele se levanta Como seu juiz E eu vejo E eu vejo Um documento Chegando nas suas mãos E sobre esse documento Está escrito Vitória Olha 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 Presta atenção Eu acho que eu estou gostando Muito de orar com isso Não Porque Não é Irmãos Falar assim É complicado Passou Eu falava Estou falando demais Não O Senhor Me faz saber Do nome De uma mulher Não sei se é Lua Se não Se é criança E o nome dessa pessoa É Arlete E o Senhor Está visitando Nessa noite Deus lhe manda dizer Que ele está visitando Não sei se é parente Seu Se é prima Se é primo Prima Não importa Mas Deus lhe manda dizer Que ele está visitando Essa pessoa Nessa noite E o Senhor Está dando um grande livramento O Senhor Está guardando Essa vida E essa pessoa É com o nome de Arlete E você está Aqui no nosso Se você quiser se manifestar Qual é o que ele está? Você está aqui No nosso meio Você conhece Essa pessoa Essa pessoa Está aqui No nosso meio Depois não adianta Chegar perto E o pastor Fica com vergonha Toda vez Eu confesso isso Todas as vezes Fica com vergonha E levantar A minha mão Deus lhe manda dizer Que ele está dando O que ele Que vai ter de voz Para essa pessoa Amigos Nós não temos mais Nem Vamos fazer um Arte profeta De ainda É Deus lhe insol Essas ruas Eu orei Nessas ruas Pois quase que o dia inteiro Na hora que eu cheguei Do serviço Eu orei Estava lavando Ela Orando Estava de cunha Nela Mesmo documento E orando Bem E pedindo Deus Deus Abençoa Tudo alto Presta atenção Em nome de Jesus Isso é Arte profeta Presta atenção Depois eu falo O pastor Pregando ele assim Isso aqui Não vai te levar Para o céu Se você não Batizar Se você não Aceitar o Senhor Jesus E se você Não passar pelas Águas Você não Vai para o céu Isso aqui Não vai te salvar Isso aqui Somente é um Arte profeta É um Arte profeta Que nós fazemos E a Bíblia De a Bíblia Passou Ela está na eternidade Fazer isso E todos os arte profeta Que nós fazemos Aqui O Senhor Ele opera Sinais e maravilhas O último arte profeta Que nós fizemos aqui Tinha um cunhado Minhas irmãs Que eles estavam No hospital E tinha dado Uma semana Com isso parado E aí operava Para atirar E mesmo que Curou ele Os médicos Eles sabiam O que aconteceu Foi levado Para ele Lá no espiritual Esse arte profeta Os flores Os flores E Deus O que Ele deu Curuio O mestre ficou Sem saber O que aconteceu E ele o que Nem criou Tinha mulher Mas ele criou A filha dele Levou para ele Ele criou Ele tomou Seu Deus Que ele foi milagre A uva A Bíblia E a filha E a filha E a filha E a mãe de Jesus Falou para ele Acabou o pinho E nós sabemos Que a matéria Prima De fazer o pinho Ok irmãos A uva E o pinho Representa o que Alegria Tem muitas pessoas Que não tem Alegria mais E esse primeiro Ato profético É Né irmãos De restauração Esse primeiro Ato profético É de restauração Você pode levar Duas ruas para cá Presta atenção Duas ruas para casa E o pastor O prefeito Urbano Vai estar aqui O dia Se não vai pegar O ele vai receber O sal E vai embora Para sua casa E na terça-feira Você vai contar Na quinta-feira Próxima Você vai contar O testemunho O dia dessa tamanha É O que é impossível Para o homem É possível Para Deus Ele não quer Que é impossível Para você Para Deus Não é impossível Ele vai Na televisão Que é um milagre E tuas mãos E na próxima Aqui também Nós faremos aqui Trabalhando também No Ato profético Você vai ficar curioso Eu não vou falar Você vai vir Você vai fazer Os três anos Com o amigo Desenha o banho Ou já se avisou Um pouquinho tarde Mas vai acontecer Mais não Aí se os irmãos Quiserem pegar Passamos Para estar lá fora Esperando Preparou Com o amigo Que é só Botar com a poeira Né irmão Só botar com a poeira Vai estar lá fora Esperando Em nome de Jesus Mas não para na frente Não Como é cheio de opção De Deus Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém Eu quero louvar A Deus pela sua vida Louvar a sua vida Pastora Então Nós recebemos Aí Em nome de Deus Com alegria E eu convide lá E venha Amém Exaltar o seu Conso É o nosso irmão Sergo Irmão Fotógrafo Em nome de Jesus Que mesmo Sobre Do irmão Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Irmão Irmão Eu sento as suas mãos Fiquem de pé Irmão Antes de nós Terminamos A quem presta atenção Eu gostaria de perguntar A você Dessa vez Que o maior palavra Do Senhor De que hoje Desenfeitaram o Senhor Jesus Como salvador Da sua alma Ou até Me unir Ou reconciliar Esse ministério Eu quero orar Pelo Senhor Quero orar Pelo Senhor Você que quer Unir Ou reconciliar Esse ministério Eu quero orar Pelo Senhor Não tem ninguém Ganha Que Deus Ele abençoou Sua vida Mas enquanto Você vai ter Salgado De ir lá fora É para Abençoar A obra Não só A palavra De Jesus Mostra Abençoar Eu estou profetizando Eu quero profetizar Isso Que tudo Que estava Novo Em sua vida Ele vai ressuscitar Eu estou profetizando Essa coisa Nesse lugar Que mulheres Não podiam gerar Vai gerar Em nome de Deus Eu já soubeu Glória Vai Deus Ele vai te tocar Você que Deus Ele vai te tocar Em nome de Deus Faça Para mim Senhor Jesus Nesta noite Juntamente A oração Com o pastor Nós estamos Consagrando Essa surva Ao Senhor Me pedimos Me pedimos Meu Deus Que o Senhor Venha E empreender Todo o mal Eu peço Que o Senhor Entra Compreensando E lá Em nome de Jesus Amigo Você vai pegar A ura Aqui Calma Calma Eu vou dar A mesa Postólica Você vai pegar A ura Aqui Uma coisa Sessão Presta atenção Sábado Tem reunião De obreiros Só Obreiro Um dia Sábado Tem reunião De obreiros Só obreiros Tem que ter Canção Uma hora Eu quero Que sábado Sete horas Adulho Os obreiros O obreiro Que não Não estiver Trabalhando Vai ser Desenvolvado Vai ser Desenvolvado Foi o nome Amém Senta as mãos Senta as mãos Mas não confere Se a graça Do Pai Assim A nossa Comunha Desperta Do Santo Senhor Assim A sua Família Assim Amém Quais Para A nossa Que vem Forte Amém Domingo Tem escola Bíblica Dominical Amém O que é isso? Música Obrigado. 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 Obrigado.